Bom, eu aproveito e me despeço, Honório. Espero que a Constança se recupere. Muito obrigado, Jerônimo. Obrigado. Olha, você vai ver que tudo vai acabar muito bem. Dá um beijo na Constança por mim, tá bem? Pode deixar. E eu aproveito... Aproveito pra agradecer por tudo que você fez por todos nós. E eu não tô só me referindo à sua atenção, mas a tudo que fez direta ou indiretamente pela empresa Monterrubio através do Banco Humanitário. E também pela história que você e a Constança têm investigado. Por favor... Que história minha irmã Constança e o Jerônimo têm investigado, cunhado? Nada que seja importante nesse momento, Sr. Palma. Eu simplesmente estava agradecendo a atenção e o apoio financeiro que ele nos concedeu através do banco. E eu endosso esse agradecimento. Teremos tempo de esclarecer tudo e por que fez isso, mas de antemão, muito obrigado. Eu jamais vou esquecer esse ato de generosidade e de solidariedade com a minha família e com a empresa Monterrubio. Eu vou ficar em dívida com você pra sempre. Muito obrigado, Jerônimo. Não tem nada que agradecer, Sr. Gonçalo. Lamentavelmente, as coisas com a Renata não saíram como... Bom, como todos esperávamos, mas o senhor sabe que eu sinto um verdadeiro carinho pela sua família. Bom, eu vou me despedir com o Nório. Foi um prazer. Sr. Gonçalo, até logo. Com licença. Até logo. Alguma novidade sobre a Constância? Não. Não, nenhuma. Eu vou rapidinho ao banheiro e já volto. Jerônimo. É... Me desculpa. Bom, acontece que... Apesar do que aconteceu lá dentro, apesar do que aconteceu entre nós dois, quero te agradecer pelo que fez pela empresa Monterrubio e... E quero me desculpar por tudo e... E, bom, afinal, isso é só o que importa, né? A empresa. Foi por isso que você ajudou... Realmente, essa é a única coisa importante. De verdade. Bom... É... E... Eu quero que, por favor, você me desculpe pela ligação que eu fiz. Peço desculpa como sua esposa. Não, não sou sua esposa, sou sua ex-esposa. Não tô pedindo desculpa como nada que acabei de dizer. Olha, esquece tudo isso. Eu te peço desculpa como... Parte do conselho da empresa Monterrubio. Por favor, me desculpa. E como parte do conselho, você me vê como um homem... Arrogante? Prepotente? Não. Que só quer mostrar poder? Só isso? Não, eu não te vejo... Dessa maneira, como uma pessoa arrogante e nem prepotente. O problema é que eu fiquei zangada. Fiquei frustrada e... E eu só queria me vingar do que você tinha feito comigo... E queria me livrar da dor que eu sentia, mas... Por favor, me desculpa. O que você fez pela empresa é muito importante. E eu preciso, Jerônimo, que você me desculpe e me perdoa. Esquece, esquece. Não tem nenhuma importância, Renata. É sério. Para mim é muito importante, sim. Por favor, me desculpa. Eu estou muito agradecida pelo que você fez pela empresa. Eu sei que antes você tinha me dito que o Matias tinha sido motivo para você fazer isso. Mas... Renata, Renata. Tudo o que eu fiz foi porque eu quis. Eu quis. Essa é a única explicação que eu posso te dar, tá? Tá vendo? Então agradeço duas vezes. Realmente, muito obrigada. Obrigada e obrigada. Quando as coisas partem do coração, não é preciso agradecer. Não, eu tenho. Não, não, tem que agradecer, de verdade. Obrigada, e tem mais. Aí é que eu tenho que agradecer muito mais, porque você está fazendo uma coisa que ninguém faz, Jerônimo. Você está dando sem esperar, nada em troca, você entende? Muito obrigada. Só alguém como você faria uma coisa assim, obrigada. Olha, tem coisas que valem muito mais que o dinheiro, Renata. Muito mais que o dinheiro. Como o seu coração. Como a sua nobreza. Você nos ajudou quando você e eu estávamos no nosso pior momento. Foi isso. Renata, você e eu podemos estar mal, muito mal. Uhum. Mas sempre que você precisar de mim, eu vou estar aqui. Sempre. Eu sempre vou estar aqui. Tá bom? Vamos. É uma verdadeira pena que nós dois... que nós dois tenhamos terminado assim. Não imagina o quanto eu lamento. Não imagina. Eu acho que lamento muito mais do que você. Se cuida, tá? Tá. Se cuida direitinho, é o que eu te peço. Se cuida também. Até breve. Ezequiel, escuta bem o que eu vou falar. Preciso que ligue para o meu celular em 15 minutos e repita exatamente o que eu vou dizer pra você. Renata, por que procurou o Jerônimo? Porque eu queria agradecer o empréstimo que ele deu pra imprensa. Não tinha agradecido. Mas eles não tinham agradecido? Eles tinham, mas só que eu também queria agradecer pessoalmente. Acho que fez isso por você? Eu acho que não importa por quem ele fez. A questão é que ele fez, né? Por favor, Renata, não seja ingênuo. O ego do Jerônimo é muito grande. Ele adora exercer seu domínio através do dinheiro. Você nem sabe como foram as coisas. Não, você está enganada. O Matias me deu todos os detalhes e não é a primeira vez que ele faz isso. Do que você está falando, Augusto? Me explica. Demonstrar sua superioridade através do dinheiro. Comigo ele também fez isso. Lembra que eu te contei? Renata, não sei por que ele fez você pensar isso. Olha, antes de vocês se casarem, o Jerônimo ia vender a bonita pra mim. Na última hora voltou atrás. Teve que pagar uma multa muito alta. O que ele fez quando pagou aquela multa foi mostrar sua prepotência disfarçada de dignidade. Claro, foi o pretexto pro pessoal dele não sair de lá. E inventaram que eu tinha mandado bater no Carlos e que tinha maltratado o pessoal dele. O Jerônimo voltou atrás no momento que estavam os diantes do tabelião. Não cumpriu o trato e a palavra. E jogou na minha cara um cheque cheio de zeros tal como fez agora pra demonstrar o seu poder. E como fez agora com vocês. Não caia no jogo dele. Ele sabe que você é grata e quer te ganhar com a única coisa que pode te dar. Dinheiro. Mas não há dinheiro que pague todo o sofrimento que ele fez você passar. Não esqueça. Não quero tirar uma conclusão precipitada. Fiz isso uma vez e me senti muito mal. Não entendo porquê. Porque diga o que disser ou seja lá o que o Jerônimo tenha feito no passado o gesto que ele teve com a empresa com a minha família é uma coisa que eu não vou poder esquecer. Eu não vou poder esquecer nunca. Como quiser. Preciso de ar fresco. Espera aí, Augusto, Augusto, Augusto. O seu Augusto? Augusto, o seu... Alô? Quem fala? Oi, Ezequiel. Sou eu e a Renata. O Augusto esqueceu o celular e como eu vi que era da fazenda achei melhor atender caso fosse alguma coisa urgente. Oi, Dona Renata. Como vai? Não, não. Não é nada urgente. Eu só queria dizer ao patrão que amanhã eu vou chegar um pouco tarde na fazenda. Tudo bem, Ezequiel. Eu passo o recado. Obrigado, Dona Renata. Bom, acontece que o Lázaro me pediu para dar uma ajuda com uma coisa que eu não sei o que é que o Sr. Jerônimo está preparando para a Doutora Marina. Me perdoe. Eu não devia ter comentado isso com a senhora. Não se preocupe, Ezequiel. Mas se o Lázaro ficar sabendo que eu comentei com a senhora vai ficar chateado comigo. Não se preocupe e não vou dizer nada. Ah, e olha só. Também não comente nada com o patrão. Melhor eu ligar mais tarde. Pode ser que também se aborreça comigo. É por ser indiscreto. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, Ezequiel. Ele está se apaixonando por ela. Boa noite, Ezequiel.